E nunca se esqueça, o mundo pertence aos otimistas. Aqui em França, os pessimistas vão ficar à porta. Isto é Portugal, a bola vai começar a rolar. A bola vai começar a rolar no Pacto dos Príncipes. Carrega no pão, DJ! Olha a música! Ainda toca, ainda toca a música. Respira o fundo, aguenta a coração. Bola em Portugal e Pepe. Já rolou a bola, Pepe mete no meio para o Ricardo Carvalho. Ricardo Carvalho tem bola, subiu-se da bancada dos Austríacos. Bola para o William Carvalho. O médio defensivo da equipa portuguesa já metiu para a direita. É lá para Arnick. Espaço para manoeuvrar. A meio do meio do campo de Portugal. Procura. Consegue. Entregar. Olha o perigo. Sabe-se de sair. Ao lado! Que perigo! Martin Arnick! Que perigo! Como é possível Arnick saltar na cara de Paprício? É a primeira grande oportunidade do jogo. Foi para a Áustria! Está a dar bola para o Rafael Guerreiro. Tentava dar outra vez para o Ronaldo. Corta a Áustria. Bola para fora. Lançamento para a equipa portuguesa. O próprio Ronaldo. Quem bate, bate lá para a Nani. Vai para a área e faz a fita. Vai Nani. Pode marcar. Vai atirar. Grande defesa de Elmer! Começa o desperdício! Começa o desperdício! Insiste Portugal. Veirinha do meio da rua. Atira. Grande defesa! Grande momento do futebol! Primeiro Nani. Depois de Arinha. Esteve à vista o primeiro de Portugal. Duas grandes defesas de Elmer! Aquelas duas linhas da Áustria. A abertura para a esquerda para o Rafael Guerreiro. É bom de bola a miúdo. Vai para a área Rafael. Aí de Rafael Guerreiro. Curtinho. Dá para a Nani. Bem jogado. Rafael cruza. Ronaldo atira para fora! Que perdida! Que perdida outra vez! Não se podem perder golos assim! Primeiro foi Nani. Este Ronaldo. Este Ronaldo tinha a obrigação de meter na baliza. Para o próprio André Gomes. Vai tirar o cortamento para a grande área. Pé esquerdo. Dá para a coordena. E de cabeça. Bola no ferro! Botinha tira por cima! Não pode ser! Não pode ser! Não pode ser! Outra vez no ferro. São perdidas a mais. Nani capseou. A bola bateu caprichosamente no posto direito da baliza de Alma. A bola praticamente na linha limite da grande área do guarda de Portugal. Quatro redes para o empate para isso. Saltinho, 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 saltinho. Ali em cima da linha de baliza. Atenção aí! Por favor, pessoal! A Loba vai arrancar! A Loba vai arrancar! Bop! E... Fez faísca! Limpa a Portugal! Passou o perigo! Bola cruzada já para a área de Portugal. O da Viga já está com o remato perigoso com força! Grande defesa do Patrício! Extraordinária defesa do Patrício! Insiste a Austria que aponta a pé do meio da rua! Que grande defesa do guarda-redes da equipa portuguesa! Extraordinário em Portugal! Pepe! Pepe ganha! Abre direito! A Ronaldo recebeu! Bote! Grande defesa! Agora sim o remato! A Ronaldo é a melhor do mundo! Eu vi! A bola! Ele custou nas luvas de Amar! Deitou faísca! Esteve avisto ao golo! Vamos aproveitar a embalagem! Canto marcado! É Ricardo Coresma está para Motinho! O outro devolve a Coresma! Coresma vai cruzar! E... O árbitro ainda não tinha dado autorização para a marcação do canto! Volta tudo à primeira forma! Bomba! Bomba de Ronaldo! É um remato com selo de golo! É um pontapé fenomenal! A bola vai entrar ao canto! A meia altura! E Almer faz a defesa do jogo! Uma bomba de Ronaldo! Agora sim! Vamos lá aproveitar a embalagem! O canto vai ser tirado pelo Coresma! Olha aí Coresma! Canto para cá! Já acabou a penada! E Ronaldo! Fedeu! Oh minha nossa! Não pode ser! Oh minha nossa! Vai conjunto! Vai conjunto! Leva! 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 Cruzou! Cai na área! Ronaldo! Penalte! Penalte! Abraçaram o Cristiano Ronaldo! Penalte! Para Portugal! Abraçaram o Cristiano Ronaldo! O amor anda no ar! O amor anda no ar! No parque! Abraçaram o Cristiano Ronaldo! Ele vai para o chão! Nicola Rizzoli! Viu que Ronaldo foi puxado! Dá-me ideia que foi mesmo! O senhor Nunes! Não há nenhuma dúvida! É penalti! Vamos lá ver! Foi aí! É o momento! Pode ser o momento de viragem, Alexandre! A Interrega! Terá sido ele o número 4 por cima de distância! Foi sim senhor e viu o amarelo! E viu o amarelo! Vai ser agora! Vai ser agora! Vamos lá ver! E você pode ouvir a orquestra portuguesa! No Parque dos Príncipes! Camisola 7! É Ronaldo para bater! Olha aí um minuto! Olha aí um minuto! A margem de eficácia nas grandes finalidades para o Ronaldo é altíssima! Cristiano Ronaldo vai arrancar! O Parque pode explodir! Vai explodir! Vai! Vamos ver! Pode ser o primeiro gol de Portugal no jogo! Pode ser o momento de viragem no Euro! Que Nicola Rizzoli a pipa! Ronaldo vai avançar! O estádio está pronto a explodir! Ronaldo vai tocar! E a grande qualidade é o momento! É o momento alto do jogo! É o momento supremo! Ronaldo concentrado! Vai arrancar! Vai bater! Vai ver! O Ronaldo! No posto! E a carga por cima! Não! Como é possível? O Ronaldo ao posto será a mídia pela pilota ao posto na primeira parte! Não está fácil! Não está fácil! Estava batido a alma de bola no posto! É a segunda! Mas isto custa aceitar! Portugal vai qualificar-se! Portugal vai qualificar-se! Tenham a certeza que Portugal vai qualificar-se! Isto é... Enfim! Na grande qualidade não há... Não há estrelinha nem há mais nem mais! Ronaldo bateu bem! O guarda-redes foi para um lado! Mas a bola foi ao posto! Enfim! É assim! É eficácia que não existe! O Ronaldo! Quem é? É o João Mário, não é? É o João Mário que vai cruzar! É! Vamos a ver! João Mário! Toda a gente para a área do Almer! Rafael! Rafael Guerreiro a cruzar! Ronaldo! Gol! É fora do jogo! Estava fora do jogo! Estava fora do jogo, Ronaldo! Uma pena! Tudo acontece! Agora marcou, mas estava adiantado o Ronaldo! Oh, minha nossa! Duas bolas nos ferros, agora que marcou, estava fora do jogo! Estava mesmo! Na altura do cruzamento estava um metro adiantado! Vamos lá ver! É duro! É duro! Isto é muito duro! Cinco minutos para os 90! É muito duro! Olha a Áustria! Contra-ataque que foi tocado a bola com a mão! É livre para a equipa portuguesa! Vamos Portugal! Vamos Portugal! Vamos Portugal! Cinco para os 90! Amarelo para o homem da Áustria que pegou a bola com o braço! No rosto, Fernando Santos, o selecionador nacional, semblante carregado! É lá na cabeça! Repetem-se os resultados do Euro 84 com Portugal nas duas primeiras jornadas, um 0 a 0 e um a 1, neste caso, 32 anos depois, a ordem inversa, no mesmo país, chegámos à meia-final nesse campeonato da Europa, com Jordão e Chalana, e entre outros, em grande, em grande, em grande, em grande! O árbitro vai apetar! Acabou! 0 a 0, os Austriques fazem uma enorme festa, desilusão no lado português! Ronaldo, é a objetiva, está nos ecrãs gigantes, o realizador, claro, a ir à procura do melhor do mundo! Faltou outra vez! Faltou outra vez o golo! Duas bolas dos ferros do... É a sina! É a sina! É a nossa sina! E a verdade é que... Portugal teve muita bola, inúmeras oportunidades, mas elas contam é lá dentro! E quando não se marca, não se... não se pode ganhar! Jogámos melhor do que a Islândia, o José Nuno já teve a oportunidade de dizer isso, mas isso também não nos serve de... 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 Portugal qualifica-se, qualifica-se! Dois pontos, último jogo com a Hungria, Portugal vai qualificar-se! É o... Basta ganhar! Basta ganhar! Basta ganhar!